Últimas pesquisas indicam que Paulo Alexandre Barbosa está caindo. Confira! A pesquisa Toledo e Associados, publicada no Jornal da Orla, ouviu os eleitores entre os dias 22 e 24 e deu 56,2% de intenção de votos para o candidato do PSDB. Apenas três dias depois, pesquisa do Ibope, realizada entre 25 e 27 de setembro e publicada no Jornal da Tribuna, mostra o mesmo candidato caindo 7,2%. Isso mesmo, uma queda de 7,2% em apenas três dias. Neste mesmo período, a candidata Thelma de Souza, os candidatos Sérgio Aquino e professor Fabião continuaram subindo. Isso indica uma importante mudança na opinião do eleitor que leva à realização do segundo turno em Santos. O mais preocupante para o candidato do PSDB é que as projeções apontam que se ele continuar perdendo sete pontos a cada três dias, no fim do primeiro turno terá menos de 28% dos votos e pode até mesmo ficar fora do segundo turno, que provavelmente seria disputado entre Thelma de Souza e Sérgio Aquino, que vem subindo nas pesquisas. Voltaremos a qualquer momento com novas atualizações do cenário político em Santos.